Eu queria ser igual a ela quando eu crescesse. Ela tinha um carro que me levava pra todos os lugares. E ela era dona do próprio consultório. Ela tinha um apartamento que, nossa, era lindo. Não tinha muitos móveis assim, mas era de propósito, porque daí ela falava que ela tinha bastante espaço pra poder dançar. Sabe essas pessoas que não vai até a padaria sem estar super arrumada? Então, ela era uma dessas pessoas. Sempre estava com o cabelo arrumado, as unhas feitas, só usava roupa bonita. Era aquele tipo de pessoa que passa na rua e você fala assim, nossa, essa pessoa tem estilo, sabe? Todo ano ela ia pro exterior, viajava pra vários lugares diferentes. E ela sempre me trazia um monte de coisa. Pesteirinha, assim, mas eu adorava. Ela sempre arranjava tempo, sabe? Pra gente conversar, pra gente bater um papo. Aí eu vinha chorando pra ela e ela me dava um monte de conselho. Às vezes eu acho que ela foi mais minha mãe do que minha própria mãe, sabe? Ela sempre foi muito independente. Ela não casou. Ela teve um namorado na época da faculdade, mas... Parece que o cara casou com a melhor amiga dela. Daí depois disso... Eu acho que foi depois disso que ela decidiu mesmo ficar sozinha. Agora ela tá doente. E... E eu olho ela ali, sabe? Tão silenciosa. Tão diferente, sabe? Do que eu lembro dela. E... Eu ando percebendo, sabe? Que... Acho que nem sempre é tão bom assim você ficar sozinha. Se ela tivesse tido um filho... Sei lá, não que seja obrigação do filho, né? Mas... Sei lá. E daí... Eu tava pensando nisso... E... Eu percebi que... Eu me sinto... Como se eu fosse fruto dela. E daí eu resolvi contar pra ela. E... Falar que eu... Que eu quero cuidar dela. E ela me respondeu que... Ela não precisa de piedade. Que... A liberdade é uma coisa sagrada. Que a vida tem dessas mesmo. Mas é que não é piedade. É só... Amor.